Nós estamos aqui em Araxá, na primeira etapa da Copa Internacional de Mountain Bike, aqui depois do Sprint Eliminator, e a equipe Caloi Carbontim fez uma vistoria técnica aqui no circuito que amanhã o bicho vai pegar. Raveli, conta pra gente aí as suas impressões do circuito deste ano. O circuito está mais rápido, apesar de, assim, a carga clínica sempre técnica, né? A chuva deu uma treguinha aí, né? Estão pequenos alguns pontos, mas está bacana pra caramba, está mais pilotável, né? Eu acho que as pedras ali, elas estão sequinhas, então se consegue entrar mais na confiança. A Dona Beija ali está um pouco mais fácil do que o ano passado, né? O ano passado tinha algumas pedras soltas, este ano as pedras estão mais firmas ali, então dá pra abusar um pouco mais. Fica legal porque quem tem mais técnica consegue sobressair nesses pontos, né? Então eu acho que vai ser uma festa amanhã, acho que o pessoal da Elite aí está muito forte. A gente espera que vença a Caloi, lógico, né? A gente está torcendo pra isso, com a molecada aí nova. E vamos aí, vamos brincar, professor. Eu também vou competir com eles e o que eu puder passar da minha experiência vai ser bacana. Bob Nogueira, você que é um cara experiente em pista de cross country. Agora, nosso camarada Bob Nogueira, especialista em pista de cross country, não é? Tem pista particular e coisa e tal, vai contar as impressões aqui da pista em Araxá. Diga lá, Bob. A pista, como sempre, é muito legal, né? A Araxá é uma experiência importante pra quem participa do mountain bike nacional. Acho que é quase uma obrigação alguém que sentiu um pouco das emoções da pista aqui. E... Muito legal, técnica. Quando você vem aqui, essa é a minha terceira vez que eu pedalo aqui. Então você já se acostuma um pouco com a reação da pista, com a quantidade de subida e descida que tem. O Dona Beija, o Ravel, falou que está um pouco mais seguro, eu acho, esse ano. Permite mais bikers entrar na descida e fazer ela. A bike foi perfeita, olha, não tenho o que falar da Elite Carmo. Achei ela super segura nas entradas de curva, na reaceleração. E amanhã eu vou participar aí de novo, faz um tempo que eu não corro cross country, na categoria sub-35, né? Então, vamos ver o que vai ser, não tenho expectativa nenhuma na prova, não sei terminar bem. Nós temos aqui também o Eduardo Rocha que está debutando aqui em Araxá. Edu, como é que é a sensação de entrar numa pista classe C1 da UCI? Primeiro, é uma pista clássica, né? Eu já tinha ouvido falar muito nessa pista, nunca tinha pilotado. Primeiro ano nela. É muito legal a pista, o que o Bob falou, ela tem muita subida e descida curta. Então você tem que ter muita técnica na descida, já descer com o câmbio certo para já subir certinho para não errar, né? Mas eu acho que o Aro 29 nas descidas está ajudando muito. Na minha opinião, a primeira descida de pedra solta é a mais difícil ali. Ali eu achei super difícil. Tem que tomar cuidado, senão vai ter tombo ali, machuca feio. Mas eu acho que com o Aro 29, com técnica, ele vai. E a Dona B já ouviu o Ravel descendo lá, vai ser um espetáculo à parte aquilo ali amanhã. Então, acho que a Elite vai ser muito legal a prova, vão ter as molecada e o Ravel dando um show lá de técnica. O Ravel desceu, eu vi ele descendo, vai ser muito legal. Acho que para quem estiver aqui no evento, puder ver, vai valer a pena. É, fortes emoções aguardam então a equipe Calói e Carbontín. Com certeza. Você está aqui agora, você está com o seu quarto elemento, ó. Aí eu vou colocar assim no pé, quarto elemento, vai. Prof, qual a sua experiência de estar em Araxá aqui pela quarta vez? Bom, na verdade, esse evento ele se renova, né? Ele ganha importância porque cada vez mais pilotos de ponta brigam pelas primeiras colocações. Isso ficou evidente no Sprint Eliminator. Ou seja, ninguém vem aqui para brincar. Os equipamentos, as bikes estão cada vez mais sofisticadas com equipamentos de ponta. E o espetáculo, né? Já não é nem uma competição por si. É um espetáculo que ganha em brilho e emoção. Quer dizer, amanhã nós vamos ter aí, em todas as categorias, fortes emoções. E é difícil de apontar um vencedor. É claro que a equipe Calói e Carbontín está bem colocada, está bem focada, mas o bicho vai pegar. E quem ficar, o bicho vai passar por cima, amigo. Não vai ter moleza. É nós na Fida TV. Yeah! Yeah! E quem ficar, o bicho vai passar por cima. E quem ficar, o bicho vai passar por cima.